Um minuto? Não é música isso, né? Pelo amor de Deus, ninguém merece. É genial, mãe. Tira a gente pra sério com essa música de um minuto? Quem fez uma música de um minuto em 2021? Não, não é música, é trailer. E tô solgada pra ver. Não vai ficar muito tempo. Ah, pelo amor de Deus. Dá até raiva. Nem comecei a dar raiva. LPDX. É o mesmo que fez aquela outra música lá, que a gente ouviu dele, tá? Passa o prendinho lá em cima. Eu tô chorando já, de raiva. Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntamos vidas sem trilho. Hein? É espetáculo. Já falamos tudo o que tinha pra falar. Agora só vamos pro vídeo. Partiu. 3, 2, 1, foi. É só! Introdução racional. Certo é que vai ter racionais, né? No meio. Isso aí. Ah, é baseada na letra do Racionais mesmo, Nick. É tipo uma releitura. O flow, é, uma releitura. Que da hora. Volta, volta tudo. Já tá na metade, quase. O que é o que é? Profana e salgada, né? Profana e sagrada. É a lágrima, é a lágrima. Vamos ver se vai ter a lágrima dele. Profana e sagrada. Profana é o contrário de sagrada, né? Claro, é e salgada. Não, 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 não. Não, não, não. Isso aí é do Racionais. Ele falou profana e sagrada. Ah, e sagrada. Ainda tirou um trocadilho com salgada. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Asa ao pôs, né? Caramba! Você entendeu sobre o que ele tá falando? Vou me redimir nessa. Vou me redimir, em compensação, aquela Jesus chorou. Eu não tô conseguindo. Você não entendeu? Não, eu não tô conseguindo. Pra que ficar falando o... O Racionais. O Racionais do fundo da minha mente. Não, eu vou ter que voltar. De novo? A galera vai ficar brava. Ai, eu não vou conseguir descobrir o que é o que é. Vai, vai sim, vai sim. Vamos voltar, já voltei. É quem manda ter um menu de música, eu vou ouvir três, quatro vezes. O que é o que é? Ai, meu Deus. Não é a lágrima. Profana e sagrada. Nossa, Isa. É a palavra. Vamos ver, vamos ver. Eu tô pensando que é a poesia. Eu acho que é a música. A música. Pode ser. Tem cara de sante, né? Ou o rap. É, mas é que ele tá se referindo a ela. É poesia, eu acho. Rap é ritmo, amor e poesia. É, vamos lá. Não é amor. A segunda parte eu esqueci. Não é amor. Tá, calma. Agora eu vou adivinhar. Meu Deus do céu. Menino que é um gênio. Palavra da sua poesia. Palavra da sua poesia. Palavra da sua poesia. Eu que me julguei forte. Eu que me senti. Com sinto quieto quando outras dela ouvi. A palavra. Boa poesia, né? O que sai da boca é interesse. O que adianta eu ser durão? Contudo, contigo um covarde. Transformando depressão em habilidade. Nossa. Foi ela quem reconheceu o poeta. Ela quem dá proteção pro profeta. Então segue o papo reto. Palavra de homem é nunca traído. Palavra. Esse é seu caô pra eternidade. Diz que Deus não sangra. Tá bom. Já é verdade. Num pente alongado. Vem testar minha fé. Salve a todos meus amigos. Não esqueci não. Sou vagabundo. O mundo ao norte sem dó nem perdão. O que faz isso? Os alquimistas não chegarem. Manteria a palavra-chave até as coisas melhorarem. Todos meus amigos. Não esqueci não. O mundo ao norte sem dó nem perdão. O que faz isso? Os alquimistas não chegarem. Manteria a palavra-chave até as coisas melhorarem. Tropa. O mundo ao norte. Família Vados. Ah, cara. O que que é, Isa? É a palavra? É a palavra? É a poesia ou a música? É a palavra. Não. Mano. Vou deixar terminar aqui pra ver. E pior, é que ele fez certinho, né? O ritmo e a... Perfeito, perfeito. E ficou tão poético, se não mais, do que do Racionais. Tipo, ele escreveu em cima. A galera vai me xingar por isso, mas ficou tão poético ou mais do que do Racionais. Ah, é diferente, né? É porque o Sancho, ele tem essa de ser meio enigmático, né? Não, ele teve um jogo de palavras foda e foda. Mas ele é meio enigmático. Ele fala as coisas, mas ele não fala as coisas. Aí você fica tipo... Deixa numa entrelinha. Parece que ele falou isso, mas ele não falou isso. Eu vou ter que ouvir um milhão de vezes isso aí pra entender. Que bons homens! É muita coisa, velho. Ai, tem que conversar com ele. Oxi. Fazer uma live assim com ele. Imagina que loucura. Ia ser loucura. Ia ser topíssimo. Ia ser loucura. Acho que a gente não tem cacique pra isso, não, ainda. Não. Ah, quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Sonhar pode, né? Sonhar pode? Dá até raiva, velho. Cara, genial! Fica no ar, assim, você tentando pegar as coisinhas no ar, assim, você não consegue. Meu Deus. Quem não sabe, Jesus chorou é o vídeo mais visto aqui do canal, sabia? É, é. Se você ainda não viu... Que eu cometi várias gafes. Dá uma olhada aqui. Eu tenho uma surtada, o Léo cometeu algumas gafes. Por isso que é o mais visto. Eu falei muita merda. Então, pra gente, é ainda mais especial essa música. Hoje eu reconheço que eu falei muita abobrinha naquela vez. Porque eu já aprendi muito sobre réclices nesse tempo de canal. Ah, então, até... Eu tava comentando com o Léo que talvez uma ideia fosse a gente regravar. Talvez não o Jesus chorou, mas, por exemplo, Vida Louca. Eu vejo que tem gente que conhece o... Que não conhecia o canal e aí vai lá assistir. E atualmente, ainda hoje em dia, às vezes aparece lá comentário do canal. Os caras, tipo, vocês não estão entendendo nada. Esses dois não entendem nada da música. E realmente a gente não entendeu. Da ponte pra cá. Ah, tem várias. Então, às vezes, eu fico pensando se não seria bacana a gente regravar agora com o entendimento que a gente tem. Com a explicação de vocês, né? Um pouquinho melhor do rap, né? Não muito, mas um pouquinho. Se vocês gostaram dessa ideia, comenta aqui embaixo pra gente fazer, beleza? E só mais uma coisa que eu queria comentar é que ele repete várias vezes. Manter é a palavra-chave. Manter é a palavra-chave. Como se fosse um mantra, né? E eu interpretei, assim, pela... Momento que a gente tá vivendo hoje em dia, de dificuldade e tal. O manter, tipo, o manter a calma. Manter calma, tipo, se mantém apenas, que vai passar, né? Segura as pontas. É, segura as pontas. É, tipo, ele falou várias vezes. Manter é a palavra-chave. Segura as pontas. Pensa final, o cara... Deixa eu te contar um negócio. Segredo. A gente tá fazendo curiosidade sobre algumas músicas lá no Tico Teco. Lá no Tico Teco. É... Se você tiver a fim de conhecer algumas curiosidades sobre as músicas, vai lá e segue a gente lá. Pegue lá. A gente lançou um vídeo mó descontraído esses dias, que a gente gravou, tipo... Eu tinha voltado do trabalho, eu tava meio cansada, mas gravamos, né, amor? E bateu um trem, 14 mil, 18 mil visualizações hoje. 18K, né? 18K de visualizações lá. E o pessoal curtiu, a gente ficou super empolgado. Então, a gente queria muito vocês todos aqui do YouTube lá também, acompanhando a gente, dando ideias. E quem sabe, né? A gente vê o pessoal aqui comenta, às vezes, nas reações, explicando as coisas. E quem sabe a gente não pode transformar essas coisas, essas curiosidades também, em vídeos. E aí, dar os créditos pra vocês, é lógico. Seria bem legal. É, a gente pega as referências que ficam bem escondidas nas músicas, vamos a fundo, descobre o que aconteceu naquilo lá, e aí vai lá e conta pra todo mundo. Tem umas tretas. Tem umas tretas, velho. Beleza, obrigado por acompanhar até aqui, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações, e até mais. Tchau. Tchau.